Aguenta Coração E apaga no meu peito esta chama Somos dois sofrendo Somos dois morrendo Por o amor que se acabou Vamos esquecer Para demorrer No meu peito esta dor Somos dois sofrendo Somos dois morrendo Por o amor que se acabou Vamos esquecer Para demorrer No meu peito esta dor Aguenta Coração Não sofra porque não te quer Aguenta Coração Esqueça logo esta mulher Aguenta Coração Não sofra porque não te quer Aguenta Coração Esqueça logo esta mulher Aguenta Coração E apaga no meu peito esta mulher Aguenta Coração Aguenta Coração Não sofra porque não te quer Aguenta Coração Esqueça logo esta mulher Esqueça logo esta mulher Aguenta Coração Não sofra por quem não te quer Aguenta Coração Esqueça logo esta mulher Esqueça logo esta mulher Aguenta Coração Aguenta Coração